Olá! Com a crescente popularidade do atletismo, o que não falta hoje em dia no nosso país são provas de corrida organizadas. As modalidades são imensas e há espaço para todos, desde os entusiastas de fim de semana aos profissionais. E se participar numa prova pode ser excelente do ponto de vista competitivo e para estabelecer objetivos no treino, também pode ser extremamente interessante para descobrirmos lugares que talvez de outra forma nunca pudéssemos vir a conhecer. Assim, seja numa cidade, seja numa serra ou num lugar remoto, de que outra forma poderiam vocês estar às 7 da manhã a serpentear pelas ruas de uma vila e às 11 no alto de uma montanha, que de outra forma era impossível conhecer sítios como eu. Treinem, façam competição, mas não se esqueçam de aproveitar cada momento. Recomendo vivamente! Tchau!